Música O deputado Gabriel Ribeiro do PSD usou a tribuna para prestar homenagem a uma equipe dos bombeiros da Serra Catarinense. O parlamentar contou que a equipe fez o resgate de uma vítima em uma área de difícil acesso em Bocanho do Sul. O homem fazia uma trilha quando caiu uma ribanceira e não resistiu aos ferimentos. A equipe dos bombeiros fez o resgate e o cão também fez parte do trabalho. Todos os bombeiros receberam individualmente uma moção de aplauso do parlamentar. Mostrou toda a capacidade operacional dos bombeiros de Santa Catarina para fazer esse trabalho. Então nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa hoje o reconhecimento de todos esses homens que fizeram esse trabalho muito valoroso que só enche a todos nós catarinenses de muito orgulho. O parlamentar também fez uma emenda impositiva para o Corpo de Bombeiros de Lages. O deputado destinou 300 mil reais à corporação e fez uma solicitação ao governo do estado para ampliar o espaço físico do batalhão. Tenho certeza que com esse centro de treinamento e a capacitação de todos eles, a gente vai poder atender ainda mais e com mais qualidade os catarinenses e principalmente o povo serrano. Legenda Adriana Zanotto